Daqui a pouco a gente vai conhecer o resultado da apresentação dos Top 12 e um deles vai embora. Nessa etapa sobraram os melhores de cada time e o Andreas Kisser, que já participou de muitos times vencedores na música, veio dividir um pouco da sua experiência com a gente. No programa tem cantores, artistas de todos os tipos de estilo musical e a banda é a mesma. Como é que funciona para o instrumentista? Tocar com vários tipos de cantores, com estilos diferentes de música? Na verdade é aí que está a grande escola do músico, você ter esse desafio. Porque a minha guitarra é do heavy metal, distorcida, ela é pesada, assusta muita gente que não está muito acostumada. Mas já toquei com tanta gente diferente, Titãs, Skank, Caetano Veloso. Eu acho que o mais positivo de tudo isso é esse contato. Deixar as coisas rolarem um pouco e ver onde você pode se encaixar da melhor forma. Você acha possível um candidato do heavy metal ganhar uma competição tipo The Voice? Ah, claro, com certeza. No heavy metal nós temos os melhores cantores, assim. Sem dúvida. De todos os estilos, tudo bem ter o aspecto mais gutural, onde o Sepultura se encaixa um pouco mais, que é a coisa mais gritada. Mas que também tem a sua técnica. É só realmente as pessoas darem a chance para essas novas possibilidades. Você pode mandar seus comentários ao vivo durante o programa no nosso Twitter. E agora a gente vê quem dos top 12 vai deixar a competição. The Voice é no canal Sony. Até mais.